E ai galera, começando mais um Pê Responde com essa galera muito foda aqui ó Aia! Tá bem animado E a primeira pergunta vai ser do Matheus Honorato aqui Qual foi a reação dos jogadores ao ver que a line up da base da CNB empatou a Série com a Cage? Uau! Aqui a Ligia Soares mandou aqui ó Pro Takechão hein Como você acha que vai ser jogar contra a INTZ e Bahia? Bom, acho que a MTZ é um dos times mais fortes, a gente não sabe bem o nível que tava com o time do grupo A e do outro time do grupo B, então é difícil de fazer um power ranking assim, mas se eu fosse dizer, do Aiel é chato de jogar contra, ele tem uns piques que são próprios dele assim, que ninguém mais joga, então vai ser um problema difícil, a MTZ vai jogar bastante topside, mas a gente já tá se preparando pra isso durante a semana, pra não chegar lá e ter uma surpresa muito grande na hora. Agora aqui ó, terceira pergunta agora do Bruno Rangel, pro menino lindo aqui ó, o Licinha ainda está viável? Não sei, não, mas a galera tá fria assim, mano. Uma aula hoje, uma aulinha, uma aulinha assim, infelizmente o lupão tava heavy, né, tá pesado, né, velho, mas explica porque tá viável. O Licinha sem perna. Cara, o Licinha tá viável porque tipo, se você for muito bom de Licinha, você consegue jogar a maioria das matchups, tem um outro ali que é um pouco difícil, você consegue tipo, controlar a visão muito bem também com o Licinha, você pode tipo, jogar atrás do Licinha também, tipo, eu acho que o kit do boneco é bem completo e é bem difícil ele tipo, sair do meta assim. Agora a quarta pergunta aqui é da Bárbara Mesquita, pra todo mundo, na opinião de cada um, qual é a parte mais difícil e a parte mais fácil da função de vocês dentro do jogo? A parte mais fácil de top, eu acho que é, os champions em si, os tanks são bem intuitivos, não tem nenhum segredo, e a parte mais difícil eu acho que é coordenar TP, eu acho que é o mais chatinho. A minha rola é uma merda. O que? O que? O que é que é um lixo, então faz. Caralho, você tá animado? Caralho, você tá animado, hein, velho. O jeito tá animado pra caralho. Eu acho que é, o mais fácil é, o mais difícil é, controlar a visão contra o assassino, não dá. Quando tem um Zedão no outro time, eu já sei que eu tô fudido. E a mais fácil, eu acho que era além de Turilo. Nossa, não precisa fazer nada. Você ainda tá cheio de cura, de... Não sei o que é mais fácil pra ele. Nossa, é muito óbvio. Tudo é um saco, né? O que é que é o mais fácil? O que é o mais fácil? O que é o mais fácil é, você joga de NPC, velho. Você joga de NPC, velho. Você joga de NPC, velho. Olha lá quantos roca, o que acontece no jogo. Você joga de NPC, velho. Em questão de mecânica, é fácil, porque você tá jogando contra a mob, mas você tem que pensar o jogo. O que é o jogo inteiro, velho. E o mais difícil é porque... Nossa, não. O Leide não tem que pensar o jogo inteiro. Não. Eu não penso. Não. O que valeu nunca pensei. Não penso que eu tava jogando. Ah, tenta boostar, tenta boostar isso. Não penso não. Depois o Jack pra frente, tá? E o mais difícil é, e vai pra trás. E o mais difícil é porque qualquer coisa que acontece ruim no jogo, a culpa é do Django, velho. O Lupão morre o bot, é a culpa do Django. O Masuka derra o flash, é a culpa do Django. Mas é. O Taquechão, flash na parede, é a culpa do Django. É tudo culpa do Django. Pen na semifinal, Taquech God e Pen eliminada a ter lixo. É. É isso aí. Não, não. Taquech não. É Matos o God. Um last hit God, meu Deus do céu, velho. Que last hit insano, velho. Tá lá o Lupão de Brown tancando a porra toda. Taquechão correndo a front. Um jogo que tava fazendo draft no meio do jogo. É, cada um. Exatamente. Cada um fazendo o seu trabalho. Peguei três. Caralho, joguei muito. Quatro kills, joguei muito. Se vocês tem que tancar, vocês vão tancar pra mim. O cara não vai deixar o cara falar não. O cara não vai falar nada. 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 Deixa o cara falar aí. Vai mal, velho. Vai mal. Não, coisa difícil do mid, não sei, velho. Acho que... Tem que jogar com todos os champions. É a parte difícil. A parte fácil, eu não sei. Não sei todos os champions. Cara, você tem que jogar com todos os champions no mid. Cinco champions. Com cinco champions. A parte fácil é que a rola dele é mais roubada. Vai cair em todo mundo. Isso é roubado. Aí o mid tá sempre roubado. Tem Zoe. Tem tudo praticamente. Champion. Mas cada hora também. Desde a single 1, né? Tá o Ryze lá, pô. Não, não sei. Ryze nunca foi. Ryze nunca foi. Oriana. 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 Sindra. Há dois anos já no metro. Só no metro. Você falou todos os champions. Quatro. Aqui, a quinta pergunta. Você sabe, ó. Pera aí. Você sabe falar o... Não. Eu não sei falar não, velho. Mas Germano, tamo junto aí, ó. Todos aqui, pra todo mundo. O que vocês acharam da Rota do Láctea pro Brasil? É... It's got it. Sei lá, mano. Não sei falar... Luke! Jogou contra ele na época. O que vocês conhecem aí? Ó... Na época, em 2014, o cara era pica. Eu me divertia muito jogando bote contra ele. Acho que contra ele e o Ole era tipo 50-50 sempre. Que era eu e o Papi na época, né? É... Aí era a trocação... Fábio e o Papi. Fábio e o Papi. É... Mas aí eu não sei como é que ele estará agora, né? Eu vi... A gente teve um treino só contra ele. Nem sei se foi isso. Acho que foi o primeiro dele. É... Foi um treino só contra ele. Só não tem muito material. Mecanicamente, eu acho que ele vai ser bom. Mas a questão de trazer coreano, de trazer gringo, é sempre entrosamento, é... Idioma, né? Você falar... O Láctea, na época, ele nem falava inglês também, então eu não sei como é que vai ser. Se ele tá bem no inglês, se ele não tá bem no inglês. Esse eu acho que vai ser o maior problema. Mecanicamente, ele vai dar os flash, vai fazer os play, vai jogar de J7Carrie, de... O que que ele jogava, né? Traver. Ele jogava de aça. Ele jogava de aça dele? Não sei. Ele jogava de aça top. Ele joga de draver. Ele joga de draver. Ele vai fazer os maluquices dele. Mas o cara vai ser bom mecanicamente, né? Acho que é isso aí. O Láctea, acho que é isso. Ah, é isso aí? Cara, é isso. Monólogo aqui. Então, a minha pergunta vai ser pro Tim hoje. Eu quero saber o que é essa caixinha que ele vem segurando a dois pin respondes. Então, Picoca. Deixa que eu te explico. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Você já falou muito, né? Deixa o pai explicar, Picoca. Esse aqui é o SSD Portátil Sandisk Xtreme 500. E nele, você pode armazenar fotos e vídeos com muita facilidade. Mas é só isso, tá caixinha? Não, 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 Ju. Tem muito, muito mais. Ele é extremamente resistente, seguro, ele não esquenta. E também, além disso, ele funciona tanto no PC quanto no Mac. Uau! Uau! E aí, galera? Esse foi mais um Pin Responde. Uau! Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, comentar e compartilhar nas redes sociais. Beijo e até o próximo! Saiba aí! Saiba aí! E aí